Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui para responder a uma pergunta, mas queria aproveitar a chance que a gente está abrindo um novo cubo para cada dia, cada vídeo apresentar um ambiente novo para vocês. Esse é o nosso auditório, é um auditório para 400 pessoas que vai estar à disposição da comunidade para os utilizar e fazer eventos aqui dentro para todo o nosso ecossistema. Também queria deixar aqui um convite para todos os founders que queiram fazer parte dessa comunidade, aplicarem, a gente está selecionando os melhores founders do Brasil para fazerem parte do ecossistema do cubo. A gente até hoje quase 300 startups que de uma forma ou de outra participam e a nossa meta aqui é acelerar o crescimento das empresas, seja através do contato com outras empresas que podem compartilhar experiências ou então conectando ela com grandes empresas que podem ser clientes delas no futuro. E hoje o que eu vou discutir, além do nosso jabá básico, é um pouco divisão de equity de founders. Um dos pontos que eu tenho levantado é que ela não precisa ser igualitária, isso é um costume brasileiro, mas que na verdade não é necessário e que às vezes é prejudicial. Quando você começa a ter muitos founders, a diluição inicial se torna muito grande. E aí um empreendedor me perguntou, poxa, eu tenho 80% e cada um dos meus co-founders tem 10. São dois co-founders, então cada um tem 10 e isso dá o cap table completo. Isso é um problema? E a princípio não, tá? A relevância aqui é, o ponto é, você sozinho consegue tocar essa empresa ou consegue levar ela para o próximo estágio e trazer um substituto para esses co-founders? Se esse for o caso, provavelmente essa divisão é melhor do que fazer um terço, um terço, um terço. Porque eu garanto que a pessoa que é chave nessa organização está engajada e vai ficar no longo prazo. E mesmo com 10%, é bem provável que esses caras consigam ganhar muito dinheiro no futuro. Normalmente isso acontece quando o empreendedor começou, tirou a ideia do papel, de repente levantou o primeiro round de investimento e aí convida duas novas pessoas a compor o time. Eu particularmente gosto bastante dessa estrutura, garanta que você tenha aí todo mundo com um investing schedule funcional e esteja preparado para, conforme essa situação for mudando e essas pessoas forem sendo mais chave na organização, pode ser necessário que você faça uma alocação de stock option pool para aumentar um pouquinho a participação delas conforme as diluições forem acontecendo. Para garantir que está todo mundo engajado no longo prazo, né? Acho que é essa a mensagem, por favor, aproveita o link aqui embaixo para mandar mais perguntas e a gente vai conversando. Obrigado!